E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, estamos de volta aqui com a nossa querida Danadinha Troll, eu já dei spoiler no próximo carro ali, hein? Bom, seguinte galera, hoje a gente vai, agora né? No caso hoje, a gente tá fazendo vários vídeos hoje, agora a gente vai brincar com essa criança aqui ó, The Class Mamba, ok? Esse carrinho novo aqui também que tá bem bonitinho, se vocês querem saber, vamos lá. Então já fomos direto, sem muito assunto, vamos lá, dar uma personalizada nessa criança aqui, que é o The Class Mamba, fechou galera? Carrinho aí, eu acho que é o esportivo clássico, né? Eu acho que é o esportivo clássico, vamos lá dar uma tunada no nosso querido Mamba, né? Vamos ver que cor que vai cair melhor nele, se eu vou focar no preto, meti um Drifting King aqui bolado, hein? Drifting King aqui bolado, tá pensando o que? Vamos cair pra cá, ô meu filho, não é, não! Eita cuzão, eita cuzão, vambora, ó! Derrapa pouco a criança, hein? Vamos lá, vamos ver o interior? Ó, ó, já gostei, hein? Ó a cor, ó a cor do interior, ó, ó! Que cor é essa aqui no volante? Já gostei! Bom, beleza, vamos cair pra cá, galera! Calma! Calma, isso! Não, sai daí, cara, sai daí! Bibi, digo eu! Vai amassar meu carrinho? Vambora! Vamos lá, então, na Los Santos Custom, beleza, galera? Lembrando que aqui no Xbox eu sou trilionário, tenho muito dinheiro, entendeu? Vamos ver, ó! Eu sou o Tony Stark do GTA aqui! Bom, vamos lá! Cair pra cá, eita cuzão! Vamos lá, vamos entrar aqui! Vamos lá, então, ver o que dá pra fazer no D-Class! Ah, esqueci! D-Class Mamba! É isso mesmo, esportivo clássico! É isso mesmo, esportivo clássico! Bom, vamos lá, então, consertar veículo! Ah, já vamos nas partes que eu já sei que dá pra, que dá pra funfar! Ó, tem dois, tem dois, é, escapamento, né? Um compridão, com furinho, e outro cortado ali! Bom, tem explosivo, vamos nos capô, capô dá pra, com certeza, a paradinha pra fora, né? Não, até que não! Bom, esse aqui é o normal, esse aqui eu sei, ó! Deixa o normal, então! Buzina, luzes, acho que esse aqui, esse carro não foi feito pra ter neon, cara! Bom, vamos lá, vamos colocar aqui a plaquinha preta, ok! Vamos lá, pintura, cor principal, lembrando, galera, que eu tô fazendo esses vídeos rápido! Pra vocês verem os carros, né? Que é o mais importante, independente da minha personalização! E, né, pra gente ver aí, dar uma zoadinha com os novos veículos, beleza? Bom, vamos lá, esportivo... Clássico, vamos ver... Uma cor aqui, maneira, ó! A gente pode deixar ele... No amarelinho, vamos ver a cor secundária no preto, como é que fica aqui, ó! Tava uma cor escrota ali, vocês viram? Porra! Vambora... Eita, cuzão! Cadê a porra do preto, hein? Azul claro, verde, prata, preto... Aí! Ó! Acho que a gente não personalizou nenhum assim ainda, né? Beleza! Vamos lá, então, as rodas, será que... Ó, essa roda aqui tá muito bonita, hein? É uma roda original dele, né, cara? Muito bonita! O bagulho brilha! Mas, óbvio, quer dizer, não sei... Ó, teto! Olha, dá pra deixar o bagulho conversível, mano! Ah, não posso fazer isso... Mas aí, galera, olha aí! Dá pra deixar o bagulho conversível, hein? Então, já fiquem ligados aí que vocês podem deixar ele conversível, ok? Vamos lá! Turbo rodas... Uma pena não poder tunar tudo com a danadinha, né? Porque ela não tem nível pra tudo... Mas fazer o quê? É aqui que tem dinheiro, né? Então... Bom, vamos lá! Cor da roda... Eu não posso mudar... Porque tem que ter cor personalizada... Tipo de roda... Eu não vou mudar a roda, cara! Essa roda é muito bonita! Ah, cara, o pior é que eu vou mudar assim, porque... Porque assim, eu já não posso fazer muita coisa, né? Então, com o que eu tenho, eu tenho que utilizar! Vamos ver aqui uma rodinha que combina... Ó, essa aqui combinou com ele! Essa aqui não! Essa aqui foi a que mais combinou com ele! Então, vamos colocar essa aqui! Só de brinques, tá, galera? Não reparem na personalização, se vocês não gostarem... É... Peraí, deixa eu pintar a bagulha, né? É só... É mais mesmo... Pensem que é mais pra mostrar o carro! Ah, ficou irado demais! Que isso! A roda já dá outra cara, né, moleque? A roda dá outra cara pro veículo! Que isso! Na moral! Na moral! Mas deixa eu ver de novo ali a parada do teto! Deixa eu ver como ele ficaria conversível com essas... Nossa! Olha isso, galera! Olha que coisa linda, rapaziada! Bom... Ok... Chega de passar vontades... É... Ficou irado demais! Ficou lindo! Bom, vamos lá dar um rolezinho, então! Sem mais delongas! Vamos ver... Caralho, não para de chover! Vamos ver como ficou o nosso... Veio... Olha isso, galera! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Que carro formoso, lindo e gostoso! Você pega qualquer novinha... Vamos lá! Caralho, ficou muito foda, hein? Muito foda! Que que é isso, meu parceiro? Ficou foda demais! Oh, yeah! É... Beleza! Opa, calma! Calma! Ó! Ah, na moral, galera! Na moral! Fala aí, vocês! Porra, demais, cara! Que isso! Ficou muito lindo! Ficou muito lindo esse carro! Ó! Vamos fazer aqui um esqueminha! Olha isso! Tá de brincadeira! Que isso, moleque! Na moral! Bom, rapaziada, então é isso! Espero que vocês tenham gostado do nosso veículo! Muito foda! Muito pica! Tamo junto, rapaziada! Valeu! Falou! E até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.